A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11, uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa, o golo de Éder, o deus dos portugueses, vitória em território português, onde se vive um momento de grande alegria entre déficits da seleção e dos campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alemanha. Na Alemanha! Na Alemanha! É muito bom para celebrar o título que diz que por agora continuamos a acompanhar a festa aqui em direto para isto. E agora?